Uma mulher foi presa suspeita de espancar a filha, um bebê de apenas um mês e quatro dias de vida. A menina deu entrada no hospital com um traumatismo craniano e com uma fratura na perna. Olha, a Vanusa Santana acompanhou esse caso chocante e conversou com a suspeita. Vanusa, tem uma pergunta aqui que a mulher negou as acusações e disse que a filha teve uma crise de refluxo, mas o que justifica aí o traumatismo craniano, hein, minha amiga? Seja bem-vinda, boa tarde pra você. Muito obrigada, Jorge. Boa tarde a vocês do estúdio, muito boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Exatamente, são perguntas que ela vai ter que responder, esclarecer daqui a pouquinho, né? Ela já foi ouvida pela polícia, não conseguiu dizer coisa com coisa, mas essa criança de pouco mais de um mês deu entrada aqui no hospital infantil em Bento Ferreiro, Milena Gotardi, na última quarta-feira. Ela chegou desacordada, chegou a ser reanimada pelos médicos. Assim que ela foi entubada, a equipe médica começou a fazer os exames e constatou que o bebê apresentava sinais claros de espancamento. Ela tinha um traumatismo craniano e também uma lesão, uma fratura no fêmur da perninha direita. Assim que eles constataram isso, eles já imediatamente ligaram pra polícia militar, que veio até o hospital e não acreditando na história que a mãe e o pai contaram aqui, a mãe acabou sendo conduzida à Delegacia Regional de Vitória e acabou aí sendo presa e hoje de manhã foi levada pro presídio. A gente conversou, como vocês disseram aí, com essa mãe, é uma dona de casa de 37 anos. Ela tentou contar um pouquinho da história dela, disse que a menina já sofria de refluxo e na quarta-feira ela estava em casa e então a menina teria parado de respirar. Desesperado, eles teriam vindo aqui e então socorrido ela. Mas essa história, como eu disse, não convenceu a polícia e ela acabou presa. Vamos acompanhar aí a reportagem que eu e o meu cinegrafista Alex Nepomuceno fizemos na manhã de hoje. A criança está internada desde a última quarta-feira neste hospital em Bento Ferreira, Vitória. Chegou desacordada com parada cardiorrespiratória. Com pouco mais de um mês de vida, a menina foi reanimada pela equipe de plantão. A criança foi examinada e os médicos constataram que ela tinha sinais claros de espancamento. Estava com traumatismo craniano e tinha um dos ossos da perna fraturados. A equipe acionou a polícia militar. Assim que os policiais chegaram aqui ao hospital, a mãe da criança acabou presa. A mulher tem 37 anos e é mãe de outros quatro filhos. Ela contou a nossa equipe que estava em casa quando percebeu que a filha não respirava mais. Desesperada, ela e o marido levaram a criança para o hospital. Estava tendo refluxo. É, refluxo. Ela engasgou. Eu e meu esposo e meu sogro levou ela no infantil. A gente, o coraçãozinho dela parado, aí os médicos reanimaram ela, limparam o vômito que ficou no estômago. Aí salvaram ela. À noite fizeram a tomografia. Na tomografia saiu a cabecinha dela. Teve um enxacho que o pediatra até falou que era cabeça enxatada. Ele falou, um mês vai desinxar. Mas na tomografia falou que por dentro estava sangrando. Só que a assistente social do hospital conversou comigo, né, falando da tomografia que saiu, se eu não deixei cair, se não esbarrou, bateu a cabecinha. Eu falei que não. Perguntou eu, meu marido se cuidava bem, eu falei que sim, né. Aí estão investigando e me trouxeram. O caso aconteceu em um bairro de Cariacica. A tia da criança contou a reportagem que a irmã e o cunhado são dependentes químicos e vivem em uma relação conturbada. Horas antes da bebê dar entrada no hospital, eles teriam se desentendido. A menina permanece acompanhada pelo pai na UTI do hospital. Está entubada. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Estou inocente, porque eu amo minha filha, eu estou cuidando o tempo todo certinho, entendeu? Eu tenho a minha quinta filha. Pois é, né, são cinco filhos, ela tem só 37 anos, né, começou cedo aí. Segundo ainda familiares, ela e o marido se conhece desde a adolescência. Ela começou a se relacionar com esse rapaz por volta dos 13 anos de idade. E aí, nem todos os filhos seriam do mesmo pai, mas ela com esse rapaz, ela teria tido dois filhos. Essa seria a segunda filha. Entretanto, a primeira filha que eles tiveram, a filha do casal, acabou falecendo. Ela nasceu e viveu por pouco mais de um mês também. Ela conta pra gente, né, contou pra gente que essa criança, a primeira filha dela, teria morrido de intoxicação. Essa informação a gente não conseguiu confirmar com a polícia militar, mas a gente tem a autuação dela, que nós entramos em contato com a polícia civil justamente pra saber, né, como que, no que ela foi autuada. E a autuação dela, ela foi autuada em lesão corporal grave. Na manhã de hoje, ela foi encaminhada ao presídio. Agora, é uma relação, realmente, como eu falei pra vocês aí, é uma relação de muito conflito. Inclusive, nós consultamos e existe um boletim de ocorrência registrado na polícia civil no ano passado, em novembro do ano passado, onde essa moça, a mãe dessa bebê, que ainda encontra-se aqui internada, ela registrou, ela teria sido agredida, na verdade, pelo pai da criança. Ela estaria grávida e esse rapaz, que é marido dela, teria pego duas panelas de pressão pra agredi-la, mesmo ela estando grávida. Então, só recapitulando, a bebê continua internada aqui. Segundo o boletim de ocorrência, os médicos já decretaram a morte encefálica dessa criança, que tem pouco mais de um mês de idade. Bruna e Jorge? É, triste demais. Agora, cabe a polícia investigar, porque uma diferença muito grande entre uma crise de refluxo, uma criança de um mês da entrada no hospital com um refluxo e também com a perninha quebrada e traumatismo crâniano. Então, assim, muito diferente. A polícia precisa investigar pra saber, de fato, o que é que aconteceu. Triste demais esse caso. Vanuza, obrigada aí pelas informações. Até mais, minha amiga. Tchau, tchau. Tchau.